O que é quebrar os ovos? Eu tenho que tirar a película. Não tem problema. Mas eu posso... Oi, gente! Estava aqui conversando com a nossa culinarista. Ela está me contando os bastidores de como que é preparar esse pudim abençoado que você vai conferir daqui a pouquinho aqui no Vitrine Revista. Então, chega mais, chega mais. Vitrine Revista chegou quarta-feira, dia 26 de outubro. Já estamos ao vivo para toda Londrina e região. Obrigada por escolher o nosso programa para te fazer companhia nesse começo de tarde. E vamos juntos até as três horas da tarde? Vamos juntinho? Três horas da tarde estarei aqui, até as três, tá? Junto com você no Vitrine Revista, tá bom? Deixa eu dar boa tarde já? Está pronta aí a Débora? É, ela está pronta já. Vamos mostrar aqui, ó. A Débora está aqui só colocando ali o... A Thaís vai se esconder, Thaís? Não precisa se esconder não, Thaís. Você está boa, Débora? Graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vinda. Que delícia receber você aqui no nosso programa. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, participando desse programa abençoado. Deus abençoe vocês. Deixa eu contar, você que não lembra, a Débora participou do nosso reality, né? Participou da seleção do Solchefe. E apresentou lá para os nossos chefes, ontem até na chamada quem acompanhou, viu que eu falei, né? O pudim abençoado. Na verdade é um pudim missionário que ela leva, né? Até as pessoas como forma de arrecadar dinheiro. Isso. Para poder seguir fazendo aí a sua missão. É isso, né? Exatamente. E é delicioso, por sinal, viu gente? Não é qualquer pudim. E ela vai mostrar aqui hoje como que faz essa receita que eu falo que é abençoada por conta do trabalho que ela realiza. É abençoado em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então o pessoal de casa vai gostar e é fácil de fazer, né? É bem fácil. É bem fácil. É um pudim, ele é bem fácil de fazer e eu creio que... Poucos ingredientes que eu estou vendo aqui, né? Poucos, poucos. Pouquíssimos ingredientes. Até como uma forma de venda, né? Exatamente. Na verdade, assim, quando veio a pandemia, eu comecei a fazer pudim, né? E festas de finais de ano, atendendo casamentos, eventos e graças a Deus é o que tem me ajudado muito. Que legal. Que bom. Obrigada por vir aqui, né? Compartilhar, dividir esse trabalho, né? Essa comida que é gostosa e que pode, ó, as pessoas de casa podem fazer. Exatamente. Tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Fica à vontade aqui, tá bom? Obrigada, Marcos. Porque eu vou falar agora pra vocês de uma super novidade. Vem cá comigo, vem, ó. Sabia aqui as novidades? Vamos falar de moda, gente? É, vamos falar de moda. Você que gosta aí de roupa bonita, fique sabendo que, olha, o dia você pode usar muitas roupas lindíssimas no dia a dia, pro escritório, tá? Ou até mesmo pelas ruas. Você pode aproveitar aí? E aí, os looks em alfaiataria fazem o maior sucesso e já são os mais desejados do momento. Utilizados para os estilos mais variados, seja no escritório, no dia a dia ou até mesmo pelas ruas, a alfaiataria modernizou e ganhou o posto de queridinha da moda. Novas cores, cheias de vida e diferentes combinações para um look arrasador. Então, vá conferir as novidades e as inspirações que as lojas Julie prepararam pra vocês. A Julie você encontra no Armazém da Moda, no Boulevard Londrina, no Londrina Shopping e também no Shopping Royal Plaza. E, ó, tem agora também Biporã. Tava esquecendo de Biporã, minha gente. Loja lindíssima lá pra você aproveitar todos os looks, tá bom? Julie, essa aqui, ó, gente, cada roupa linda pra você arrasar nessa nova estação. E agora tem o nosso quadro, o que pensam sobre? Hoje nós vamos saber o que os alunos do Colégio Marista pensam sobre a prática esportiva. E vou te contar uma coisa, que essa galerinha de lá, os estudantes do Colégio Marista, eles mandam muito bem no esporte. E são em todos os estilos de esporte, né? Em todas as áreas, você vai conhecer agora e vai ver o que eles acham, né? Como que é ter o esporte no dia a dia deles. Quem sabe, torna aí uma inspiração pra você deixar a preguiça de lado e começar a se mexer. Então, confere aqui comigo. Nós adultos até temos a consciência da importância da prática da atividade física pra nossa saúde. Será que os jovens também pensam assim? Vamos descobrir o que pensam sobre. O que pensam sobre? Oferecimento Colégio Marista Londrina. Atual e atemporal. Matrículas abertas. Gente, pra bater esse papo comigo, tô aqui com alguns dos atletas do Colégio Marista, de algumas modalidades, juntamente com o professor Júnior, pra bater esse papo, pra saber o que eles pensam, né? Sobre a prática de atividade física. O que isso traz de benefícios pro nosso organismo. Deixa eu começar aqui com esse menino lindo. Conta pra mim, qual é o seu nome? Henrico. Henrico, eu tô vendo aqui pelo meião que você é do futsal, né? Sim. Quantos você tem? Onze. E como que foi, assim, praticar, começar a praticar futsal? Foi numa aula de educação física? Ou tem alguém na casa, tipo o pai, assim, que gosta? Você falou, Henrico, vai lá jogar o futsal. Como que foi? Na verdade, eu tinha contato com o futebol desde bem pequeno. Desde os três anos eu já assistia a jogo do meu time, eu já via muitos atletas e gostava muito. E minha mãe começou a achar essa ideia muito boa e me pôs no futsal. Você já conheceu outros lugares através do futsal, outras pessoas, já ganhou medalha? Como que é? Já, muitas medalhas pelo futsal, troféus. A gente conheceu o São Paulo, conhecemos vários estados do Paraná, jogamos muito bem, sempre persistindo, nunca desistindo das partidas e já ganhando muitas coisas com isso. E eu tô vendo que é isso que você aprende também com o futsal, não é só jogar bola, mas são atitudes pra vida, né, cara? Sim, muitas. Mudou completamente a minha forma de ser, sabe? Tanto coletivamente como eu, algo pessoal, e é isso. Aí, ó, gente, como o esporte faz bem, né? Bom, deixa eu conversar aqui com outro atleta no GR, que é a Rafinha. Quantos anos você tem, Rafinha? Oito. Oito. E a GR foi algo que você viu aqui as meninas do colégio fazendo ou a tua mãe que falou, Rafinha, você combina com o GR, que tal fazer? Como que foi? Eu quis fazer. É, e você gosta? Uhum. E tá adorando fazer as aulas, pensa, assim, participar de campeonato. Sim. É? E o que a GR te traz de benefício, assim? Eu sei que não é muito fácil, né? Tem que ter aí um esforço muito grande, mas a sensação depois que você termina uma aula de GR? É bom. É gostosa? Sim. Sai que o corpite doendo, mas é bom. Sim. Tá certo, gente. E aqui temos mais um apaixonado por futsal, que é o... João Guilherme. João, tem quantos anos? Treze. Treze. E conta pra mim, o que que o esporte, né? A prática de atividade física, assim, diária na sua vida traz pra você? A gente costuma viajar pra jogar os campeonatos e nessas viagens a gente conhece novas pessoas, os atletas com quem a gente vai jogar. E você, assim, assim, o esporte, como que você entrou no futsal? Foi teu pai ou você viu aqui a molecada jogando e falou, é esse esporte que eu quero? Eu tive muita influência do meu primo. Eu era pequeno e meu primo já treinava há bastante tempo. E aí ele me disse se eu queria começar a treinar futsal e eu aceitei o desafio. Você acha importante a prática de atividade física? Não só pra nós, adultos, né? Que estamos aí, velhinhos, assim, ou pros jovens também? Ou só nós, adultos, temos que praticar atividade física? Eu acho que atividade física é extremamente importante, tanto pra adulto quanto pra crianças e jovens. Porque, além de ser bom pra nossa saúde, ensina disciplina. E algo muito importante, e que a gente vê essa disciplina também em outro esporte, né? Que é o judô, né? O Vinícius pode completar isso. O judô requer bastante disciplina, né, Vini? Sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 12 anos. E eu fiquei sabendo, gente, que nós estamos conversando aqui com uma pessoa, com um atleta, que foi recentemente pra um campeonato, é isso? Conta pra gente que campeonato é esse. Eu fui pro Campeonato Brasileiro, agora lá em Curitiba. Eu fui em outros dois campeonatos, eu classifiquei, ficando em primeiro nos dois, e consegui essa vaga indo pro Brasileiro. Uau, professor! Temos aqui, então, um medalhista, representando o Colégio Marista. O que você acha disso? Como que é conhecer essas outras cidades, né? Fazendo um esporte que você gosta? Ah, eu acho super legal, né? Poder fazer essas viagens, competindo. Conhecer pessoas? Sim. E me diz uma coisa, o judô, você que escolheu esse esporte, ou teve a influência de alguém, a família, assim, falou, Vini, que tal você praticar isso? Como que é? Na verdade, meu pai, eu faço judô, né, desde os meus três anos, meu pai colocou eu, e eu fui criando gosto pelo esporte. E você praticava o futsal também? Sim, praticava, mas aí eu decidi me focar mais no judô mesmo. O que você aprende com o judô? Além de você, né, aprender, participar de campeonatos, o judô realmente é bastante disciplina, é foco, é persistência, o que que é? Ah, tem bastante disciplina, né? É. É importante isso pra vida, então, não é só pro corpo, pra mente, ele é pra vida. Sim. Você acha o esporte, a prática de atividade física importante, não só pra nós adultos, mas pros pequenos também, pra vocês que são crianças, adolescentes? Aham, sim. Certo, gente, a garotada aqui dando um show mostrando o quanto é importante a prática de atividade física, né? Tô aqui com a Jordana, que gosta de jogar vôlei, tava me contando, dá pra perceber, você tem quantos de altura, Jordana? Em 73. A mãe dela já jogava também, já jogou, é isso? Ela já jogou na época que ela... colégio, faculdade, tudo. Você foi influenciada por ela também? Sim, muito pelo meu pai, ele que me colocou na minha primeira aula de vôlei aqui do Marista. E como que é? O que que o esporte te proporciona? Muitas amizades e aprendizados. Eu aprendi muito com esporte esse ano, muito mesmo. Uma vida, né, que sério que você tá? Tô na oitavo. Oitavo, tá se preparando aí, logo tem que enfrentar um vestibular. Você acha que o esporte, né, você tá aqui praticando, aprendendo, o esporte traz também benefícios pra sua cabeça, pra você assimilar melhor os teus estudos? Sim, traz foco, disciplina. Quantas vezes você treina? Eu treino aqui duas vezes por semana. Você treina fora daqui também? Eu tô no time de Londrina, daí eu treino três vezes por semana lá. Uau, gente! Faz parte do time de Londrina também, por isso que tá ali, ó, no treino dia a dia, porque é importante esse treino diário também, né? É, muito importante. Você acha que é importante também a prática de idade física mesmo nas pessoas mais jovens, mais novinhas? Sim, é muito importante, porque já começa desde pequeno, focado e disciplinado. Saúde, né, Jô? Sim. E é isso. Professor, só orgulho aqui, né, garotada, pouca idade, mas já sabem muito bem o quanto é importante a atividade física na vida, né? É exatamente isso que o esporte traz, né, de oportunidade pra eles, fazendo com que as experiências possam ser acumuladas, não só em questões esportivas, propriamente dito, que a gente já sabe aí e é muito difundido essas questões de benefícios que o esporte promove, mas principalmente depois de um período de pandemia que nós vivemos, essas crianças e adolescentes terem a oportunidade de poder se relacionar novamente, né, estimulando muito as questões afetivas, sociais, que ficaram um pouco abafadas por conta da pandemia e hoje eles têm essas oportunidades de viverem as experiências que o esporte proporciona, cada um dentro da sua modalidade. A gente tem aqui bons atletas vitoriosos, mas que ainda estão iniciando uma caminhada, então a experiência de ganhar e perder vai ser extremamente positiva pra vida deles, porque eu digo sempre que o esporte ele é uma simulação daquilo que a gente tem na vida real, né, a gente se depara com os diferentes, né, ainda que os pares estejam próximos, a gente se depara com dificuldades e a gente precisa às vezes dar um algo a mais pra poder superar. E essas crianças, desde cedo, esses adolescentes já vêm tendo essas oportunidades e com toda certeza serão adultos diferentes. É, gente, desde pequeno, né, o incentivo ao esporte é importante por isso, o hábito de você ter uma prática de atividade, não só quando pequeno, mas pra vida, né, então fica aí, né, tomara que esses pequenos aqui possam inspirar você, que é marmanjo aí, ó, a levantar do sofá e a se mexer. Obrigada, gente, adorei bater o papo com vocês, tá bom? Vai lá, Jor, que o professor tá te esperando. Vai lá, tchau! Ai, gente, sempre tão gostoso bater um papo com essa garotada toda aí, né, acaba sendo um incentivo pra muitos marmanjos, então que a gente possa, de alguma maneira, através do que eles pensam, contribuir pra nossa vida mesmo depois de adultos. Deixa eu falar com ela, que já tá prontinha aqui pra bater um papo com a gente, pra falar desse produto que é sensacional, né, gente? Não tem como falar. E Nova Hair é alegria, é bem-estar, é cabelo comprido, é pele bonita, é unha forte, é tudo de bom, né? É autoestima e Nova Hair vem revolucionando aí a beleza das mulheres e é a marca número um, viu, aqui em Londrina e no Brasil, gente. Já se tornou. Exatamente. Já se tornou, gente, o negócio explodiu, viu? Você não tem noção de como esse produto tem conquistado as mulheres, né? Isso mesmo, porque Nova Hair acelera o crescimento dos fios em até seis vezes mais, fortalece as unhas, além de auxiliar na imunidade e deixar a pele linda. Sem contar que com uma gominha por dia, você já tomou a sua hoje, Maica? Ainda não. Então vai lá. Posso aproveitar e tomar, porque é só uma, né? Isso, uma por dia você já consegue todos esses benefícios. É só uma por dia, é difícil, viu, você colocar, né, conseguir comer, tomar só uma. Eu falo comer porque a gente mastiga, mas é somente uma, né? Isso mesmo, uma gominha possui diversas vitaminas que vai te ajudar nesse processo. E além disso, como nós garantimos o nosso resultado? Vou falar mais uma vez aqui do nosso desafio de 90 dias, onde caso você não obtenha nenhum resultado dentro desses dias, nós devolvemos todo o seu dinheiro. Quero ver, precisar devolver o dinheiro, porque você de casa vai gostar do resultado. Em poucas semanas, você já consegue ver os benefícios que o Innova Hair traz para você. Isso mesmo. E além de tudo, nós possuímos frete grátis para todo o Brasil e parcelamos em até 12 vezes sem juros. Além de uma super promoção para quem está assistindo vitrine e revista, com o de levando um pote, ele sai por R$ 99,90 e na compra do segundo, os dois por R$ 169,90. Gente, ouviu isso? Dois potes por apenas R$ 169,90. Então, ligue agora, fala que viu aqui no Vitrine e Revista, porque essa promoção é específica aqui para o nosso programa, tá bom? Mande um WhatsApp agora também, o telefone é o 3367-8503, 3367-8503, ou entre no site da marca novahaircaps.com.br. Eles estão localizados aqui em Londrina, na Avenida Higienópolis, 1601 Sala 1. É importante a gente falar onde está o ponto, né? Para as pessoas saberem que isso aqui, gente, é real. Isso mesmo. Funciona e você vai gostar do resultado. Vem para a Innova Hair também. Tchau, tchau. Obrigada, linda. Um beijo para você. E agora vamos lá para a Biblioteca Pública Infantil de Londrina, onde está a produtora Bárbara Pessoa, que vai contar para a gente sobre uma programação especial que está acontecendo por lá. Olha só que lindo, Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Bárbara Pessoa, boa tarde. Seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine e Revista. Conta para mim, o que está acontecendo aí, hein? Oi, Maica, boa tarde. Tudo bem? Você acredita que eu estou aqui na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato? Fazia muito tempo que eu não ia a uma biblioteca. E agora a gente vai falar sobre a Semana Nacional do Livro que está acontecendo aqui. Vamos lá falar com a professora, que é responsável por cuidar aqui da biblioteca. Vai ter uma programação bem completa ao longo da semana. E hoje vai ter, daqui a pouquinho, às duas e meia, vai ter uma contação de histórias. E ela está aqui, Renata Suzuê, que é responsável por essa contação. Oi, professora, muito obrigada por nos receber. Conta para a gente como é que está sendo essa semana, essa programação diferente aqui. Tudo bem? Está bem legal. As crianças participam bastante. Então, nós fazemos uma agenda. Está acontecendo muitos eventos ao mesmo tempo. Mas a contação de histórias acontece toda quarta-feira, no período da manhã. Às nove da manhã e no período da tarde, às duas e meia. Na quarta-feira, além da contação de histórias, nós oferecemos oficinas criativas que envolvem arte de dobradura, desenho, várias coisas. E na quinta-feira segue o projeto que já existe desde 2017, que é o Toda Quinta Tem História. O projeto da nossa diretora, Leda Araújo, de toda a equipe. E nós organizamos, assim, uma história por mês, né? E daí começa aqui na Biblioteca Infantil, também nas outras bibliotecas municipais da região Sul, Norte, o Espaço Céu e a Biblioteca da Vila Nova. Então é para a cidade inteira conseguir acompanhar, né? Com certeza. Todos estão convidadíssimos. E você estava me falando que nem sempre é um livro que a gente vai escutar nessa contação, né? Às vezes é só uma história. Hoje, o que tem aqui? Exatamente. Hoje, é um conto adaptado à tradição judaica, chamado Do Pouco Se Faz Muito. Até existe esse livro, mas é um livro muito antigo, muito raro, né? E é um conto que caiu na cultura popular também do Brasil. E é uma história muito bacana de duelo, né? Do vovô com o seu neto. Então, e eu uso os recursos dos bonecos teatrais para essa contação. Mas a leitura é muito importante. Sempre a estrela é o livro. Então, nós fazemos esses momentos de leitura, né? A mediação da leitura, onde eu conto, leio mesmo, na íntegra, as histórias para as crianças. E esse momento de contação mesmo da oralidade, da narrativa. E eu falei ali no começo que fazia muito tempo que eu não ia a uma biblioteca. Como é que as crianças estão? Elas têm vindo para cá? Elas têm participado dessas contações? Sim. As crianças ficam encantadas. Claro que quando recebemos visitas de escolas, tanto municipais como privadas, vem criança de todo canto da cidade. Alguns já conhecem, já têm cadastro. Outros ficam muito contentes de saber que podem emprestar cinco livros por 30 dias. E é uma mágica, assim, diferente da gente comprar um livro. É esse movimento, né? Que é muito mais sustentável, de você não estar acumulando coisa na sua casa. E você ter esse momento de partilha. E crianças que conhecem outras crianças aqui, crianças que frequentam desde bebê. As mamães já frequentavam. Eu escuto muito isso aqui. De mamãe, olha filha, essa coleção da Galume, por exemplo, a mamãe leu quando criança, né? Então, tem acontecido muito isso. E nós... é bacana porque tanto crianças da escola pública visitam mediante agendamento, né? As professoras envolvem projetos mesmo das escolas públicas. Como as escolas particulares da Redondeza. Quando é distante, a prefeitura disponibiliza, com o pedido da diretora das escolas, o ônibus escolar. Olha lá, nesse momento está acontecendo. Eles vão chegar. Essas crianças é de um projeto da história de Londrina. Mas acontece também essa conexão. Eles acabam visitando aqui. Não sei se hoje, mas é provável. Que legal. E aí, a gente... Sábado é o Dia Nacional do Livro, né? Qual a importância dessa data para a gente incentivar a leitura para as nossas crianças? Nós estamos vivendo um momento caótico, né? As crianças estão com déficit de natureza, déficit de arte e de cultura. Então, o livro, ele traz esse resgate, esse descanso para os olhos e para a mente. É para tirar as crianças um pouco das telas. Não que as tecnologias não sejam todas benéficas. Nós precisamos delas. Mas a gente percebe uma sintonia diferente quando as crianças visitam, emprestam o livro, é de papel, sabe? Então, acontece muita coisa ao mesmo tempo. E isso tem feito muito bem para as crianças. Então, nada mais justo que a biblioteca resgatar isso tudo e celebrar essa data tão importante de incentivar a leitura, não só um dia, mas o ano todo. O ano todo. Está certíssima. E para quem quiser, para alguém que quiser vir aqui, a biblioteca fica aberta até que horas? Abre às sete e meia, já está aberta, né? Mas, assim, para ficar um horário mais redondinho, das oito da manhã até seis da tarde. Não feche na hora do almoço e de segunda a sexta. Segunda a sexta. E aqui você já está preparado? Será que a gente pode pedir para você contar um pedacinho da história? Claro. Eu tenho até o meu companheiro de contação, o Eric. Ele também trabalha na biblioteca da nossa equipe. E ele me ajuda com a parte da música. Prazer, Eric. Fazendo parte aqui da semana do livro também. Show, meu sábio! Show, meu sabiá! Show, meu sabiá! Toda madrugada eu sonho com você. Se você não acredita, eu vou sonhar pra você ver. Se você não acredita, eu vou sonhar pra você ver. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. E eu vou querer encerrar aqui, ó. Vem aqui do meu lado. Essa parte aqui, ó. Representa muito a minha infância. Esses foram os livros que eu li quando cresci. E, nossa, traz uma lembrança muito gostosa. Volto com você aí, então, Maica. Esse incentivo à leitura no dia do livro. Que legal! Obrigada, Bárbara Pessoa, por trazer essa informação, né? E levar essa oportunidade pros pais. Levarem as crianças. A gente sabe que o incentivo da leitura começa desde pequenininho. E é os pais, os adultos, que têm que colocar os livros, né? Diante deles, pra que eles tenham interesse em ter essa interação com esses livros que trazem aí grandes informações. A formação do ser, né? É muito importante. Tem uma programação, a produção até colocou aqui, ó. Tem uma telinha sobre amanhã, né? Ó, dia 27. Você pode ir lá na biblioteca do Centro de Esportes Unificados. Vai ter uma programação, o Rolê da Justiça. Toda quinta tem história Grão de Milho de Olalá Gonzales e Marque Taeger com Renata Suzui, às 9 horas, ali no Centro de Esportes Unificados. Toda quinta tem, né? É isso, ó. Então, o mesmo conto. E aí também você pode levar, aproveitar esse sistema, né? Essa oportunidade de leitura e incentivo aí pra criançada começar a ler e colocar em prática esse hábito que é tão gostoso e que faz com que a gente viaje, aumente a criatividade. Gosta de ler, Débora? Como que é o seu contato com os livros? Deve ser muito, né? Ah, é bastante. Missionária, né? Deve ter bastante contato com a leitura. É importante ler, né? Tem que ter conhecimento, né? Conhecimento, exatamente. Isso que os livros trazem. Independente. Você lembra o primeiro livro que você leu? Poxa... Faz tanto tempo assim, Débora? Tô contando tua idade aqui. Só 44 anos. Só 44? Um livro que me marcou muito foi Pequeno Príncipe. Sim. E o Menino do Dedo Verde, gente. Esse livro foi, assim, um dos primeiros livros que eu peguei na biblioteca da escola que eu estudava lá em Campo Morão e marcou muito. Então, Pequeno Príncipe é um livro sensacional e o Menino do Dedo Verde foi muito bacana também. Bacana. Na verdade, uma nação que tem conhecimento, ela tem tudo, né? Com certeza. E os livros proporcionam isso, né? Exatamente. Olha, a estação mais colorida do ano está chegando e tem novidade pra você lá na Ótica Simone, tá bom, gente? Olha só, loja lindíssima pra você ir lá garantir o seu óculos da nova coleção que acaba de chegar, a coleção Primavera-Verão. São diversos formatos, texturas e cores. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. O melhor é o preço, tá? São peças lindas a partir de R$ 149,00. Mas atenção, essa promoção é somente até durarem os estoques. Então, você que já está com a sua receita em mãos, corre lá na Ótica Simone e garanta o seu desconto. Mas caso você ainda não tenha uma receita atualizada, as meninas agendam uma consulta particular com oftalmologista de confiança por apenas R$ 70,00. Ótica é Simone, localizada na rua Espírito Santo, 536. Ah, tem convênio com estacionamento pra facilitar a sua vida, tá? Se interessou nas informações que eu passei aqui pra você, ligue lá agora, 3066-5353. 3066-5353. Ótica, Simone? Essa eu indico e confio. Vem pra cá, Nando Prado. Já chegou aqui com tudo, né? Traz aí esse... Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Como é que tá? Seja bem-vindo. Olha só. Olha, olha aí. Esse coelho aqui é muito gostoso, né? É, isso aí. Você tá sem microfone? Eu estou. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar o microfone aqui pra ele, ó. Pois é, tinha até me esquecido disso. Boa tarde a todo mundo, gente. Seja bem-vindo. Nossa, que legal, né? Ô Caio, faz uma apresentação aí. Isso, faz uma graça. Tá chegando o dia do sorteio, gente. Você gostou desse coelhão? Ele é muito gostoso, né? Adorei alimentos com a gente. Olha, muito legal. Um presentaço pras crianças, né? Gente, o dia das crianças foi dia 12, mas o sorteio da promoção ainda não terminou, né? Ainda dá tempo de participar. Não, dá tempo de participar. É um mês das crianças, é verdade. É um mês. Olha lá, ó. O que é esse aí mesmo? Esse é o Hoverbird, tá bom? Olha, o Caio já tá por Caio, aí sim, hein? É o patinete elétrico. Ele tá ótimo, tá andando bem. Ele anda de manhã, ele anda à tarde, ele anda à noite, ele anda toda hora. Então, tá fácil. Às vezes eles já estão querendo solicitar aí pra Taurabá pra ficar um aqui dentro, interno, né? Se tiver com pressa, já vai buscar. Ele tá mandando bem. Tá mandando bem. Esses dois brinquedos a gente vai estar sorteando, é isso? Isso, isso aí. Vai rolar, então, no dia 31. Agora, na próxima segunda-feira. Já tá chegando. Isso, 5 da tarde a gente vai fazer o sorteio e você de casa pode participar, né? Conferindo através da programação da Taurabá FM, 101.7, tá? Tem que ficar ligado, porque assim rola a vinheta. Eu quero o Hoverbird da Taurabá. Vai lá, Caio, mostra o que você sabe. Olha só, olha. Olha, ele tá bom mesmo. Tá demais. Aí sim, garotinho, ó. Olha só. Esses adolescentes, vou te falar, viu? Mas isso aí não tem idade, não, né? Não vem com essa história, não, porque aqui, ó. Eu também andei. O Pepe outro dia já andou aí. É que eu tô de salto, não vou andar agora, né? De salto não vai, né? Porque ele viu o Micael andando. Micael, será que ele vai? Ele é todo evoluidinho, todo, né? Será? Vamos tentar, Micael? Vamos? Bora? Você tem medo, Micael? Não, não tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Ah, não tem equilíbrio. Medo de altura, eu descobri que ele tem. Ah, é? É. Então tem que judiar dele, colocar aquele em umas matérias assim, né? Vamos colocar ele em uma matérias assim. Bom, bom, pro sorteio ainda dá tempo, então. Dia 31. Dia 31, às 5 da tarde vai ser o sorteio. Mas detalhe, ó, você tem que sintonizar agora a Rádio Taurabá FM, 101.7. Por quê? Porque lá tá rolando, né, a vinheta, eu quero o Hoverbird da Taurabá. Ah, galera, grita lá, você tem que mandar o WhatsApp com todos os seus dados pra concorrer. Então quem participa mais tem mais chance de ganhar. Por isso tem que ficar ouvindo a rádio, ouviu a vinheta, aí você manda os seus dados, nome completo, número do seu RG, bairro, telefone. Então não tem como não ouvir a rádio. Tem que ouvir a rádio pra ganhar, então, o Hoverbird. Só isso. É só isso. Gente, a rádio tem uma programação incrível, né? É bacana. Toca ali vários estilos musicais, agrada todos os gostos. Então fica lá coladinho no rádio e participe dessa promoção. Imagina ganhar um coelhão desse lindo aqui, ou um Hoverbird. É, um presentaço, né? Um presentaço, né? Então participe, dá tempo de você ser o sortudo ou a sortuda pra levar esses brinquedos pra sua criança, tá bom? E quem quiser saber mais detalhes, entra no nosso Insta, tá? Segue a gente lá, arroba tarobafm101.7, que a gente com certeza vai estar lá com todos os detalhes pra você que tá aí acompanhando a TV Tarobá. Beleza? Tá certo, Nando Prado. Toma que o filho é teu. Vou levar esse rapaz então embora. Já que não pode ser meu. E a gente, um sucesso pra você. Tá bom. Você vai de Hoverbird embora? Eu gostaria, mas não tô prático ainda, né? Ah, não tô prático ainda, né? Vai dar uma treinadinha ainda, né? Vou, vou treinar. Tá bom, então. Valeu, tudo de bom. Um beijo, tá? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Bom, vamos pra um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho tem receita aqui no nosso programa, uma história muito bacana pra você conhecer e é claro, né? Olha só que pudim lindo, é o pudim abençoado. Já te conto o porquê, não sai daí, volto já já.